Nesse sábado 25 de março, para marcar a inauguração oficial, a Prefeitura preparou uma programação com várias atividades de lazer, esporte e cultura, desde as 8 horas da manhã, incluindo música ao vivo e com praça de alimentação, sob a responsabilidade das escolas de bairros próximos. Tivemos campeonato, o torneio de peteca, o torneio também de futebol mirim sub-8, com diversas escolinhas de futebol aqui da cidade, também tivemos pessoal da capoeira fazendo uma linda apresentação e já já terá o coral da escola Alvino Mosque Vicentina Massa e logo no encerramento, depois da inauguração oficial das placas serem inauguradas aqui, a banda sinfônica do Conservatório de Postos de Caldas. O espaço também contempla quadras, o espaço de academia ao ar livre, sanitários, tem também espaço de bebedor para os animais, então o espaço foi muito bem pensado, tem esse balanço maravilhoso aqui também para as pessoas tirarem foto, estacionamento. O mirante do Santa Rita já se tornou um atrativo a mais em Poços de Caldas para moradores e turistas. O local que foi totalmente revitalizado tem 10 mil metros quadrados, conta com uma ampla área de lazer que pode ser usada por todos e com vista privilegiada das montanhas que cercam a cidade. Dali é possível também observar boa parte do centro de Poços e tirar belas fotos. Uma vista que era escondida, ninguém sabia tão linda que ela era e eu tive a oportunidade de vir aqui para reformar, reformar uma área que estava abandonada e para minha surpresa vi que é uma das vistas mais bonitas da cidade e decidi fazer esse mirante aqui para que se tornasse não só um ponto turístico, mas como um ponto agradável também. O Poços Caldense está sempre visitando, uma área realmente muito bonita. Ficamos felizes de poder estar entregando hoje, nessa data aí, que já podia ter sido antes, mas a chuva não estava ajudando. E a gente foi adiando, adiando, mas hoje finalmente chegou o dia dessa entrega do Mirante de Santa Rita. Muito bom, espaço muito bonito e convidamos todos para vir conhecer também. O Mirante de Santa Rita ficou muito bem feitinho, muito bonito. Eu acho que é um espaço não só para as crianças, mas para a família toda. Tenho certeza que o Poços Caldense está ganhando um belo presente. Eu acho que é um investimento bom para a cidade, para os moradores, turistas, para quem está visitando aqui. Eu acho que foi um espaço, assim, foi bem importante para a comunidade também. Acho um ótimo ponto turístico. Agora os moradores aqui têm mais algum lugar para se entreter, né? É uma ótima localidade também, tem toda uma bela vista aqui de Poços Caldas. É, então, a gente nem conhecia ainda, a gente já tinha visto falar, mas aí com a apresentação da menina da escola, a gente veio e está gostando. Lugar muito gostoso. Um espaço muito bonito, todo mundo pode estar vindo conhecer. Eu gostei muito do estante, eu vou falar para o meu pai sempre trazer aqui. Um espaço maravilhoso, esse ponto turístico só tem a ganhar.